Salve, salve gatinha, salve, salve rapaziada, esse aqui é o saldo da saída Da doação de sonho que nós fizemos aqui no HC Tamo fraco né Já dá um salve aí pros caras, Maicão, que nós vai sair daqui sem fazer barulho, certo? Pessoal, por favor, vamos pedir encarecidamente, não vamos estragar o esquema no final Que até agora foi tudo perfeito Não vamos sair fazendo barulho nem acelerando, por favor, tá? Espera aí que nós vamos filmar aqui, segura aqui Escolhe alguém Ligou a isso, Maicão Então tamo aqui filmando o sorteio Vai uma criança, moleque Chacoalha, chacoalha, chacoalha É, sinal do seu pai não vai valer, hein, meu Então aqui é o primeiro número, é o capacete É o capacete ou não? Espera aí O primeiro é o capacete ou o primeiro é o moletom? Espera aí Vamos fazer o primeiro moletom, vai Vai Então mostra aí pra rapaziada o moletom E é exclusivo, hein, isso aqui não tem pra vender Não, nem vai ter Nem vai ter Não, não, não é mentira Pode ir? Pode ir, vambora Então vai, é o moletom Michel Pompeu Ah, doutor Aí sim, hein Doutor Só guarda lá Doutor Cadê outro menino? Michel Pompeu Michel Pompeu, parabéns, doutor, você vê? Certo Ó, se pegar o do seu pai não vai valer, hein, meu Gente, agora? É Aí sim, hein O capacete, que nice Obrigado Mexe bem aí Mexe bem, mexe bem Não, não vale a Helena não, pô Helena, a última Eleninha? Eleninha? Ah, é isso aí, Helena O... marmelada O que? Ai, tiozão Olha aí, gente Vamos lá Caralho Parabéns Palmas baixas Parabéns Parabéns Uma lembrança minha É? Sete, Francisco Aê sim A mais valente das doadoras Quase mijou lá dentro Jorge Marcos Jorge Marcos, nome de artista Quem é? Jorge Marcos Esse daí ganhou o que? O mal de pé Agora é a caneta O último Não, penúltimo Penúltimo? Tá bom Cadê o Kibachu? Eu, aqui Esse é o mais querido Aí tem mutreta É o menino Ah, mutreta Saiu o Rodrigo na cara Sérgio RG, dois, três RG É ele mesmo É ele mesmo Não bate Não bate Ivan Coneca Ó, abre aí Pra nós ver a caneca Abre aí Pra nós ver Pô Deixa eu pro game Ó Ó Ó Ó Ó Vai tomar no mic Vai tomando o mic É, é É, é É Falou Matolula Parabéns Maurício Eu Que o Brunson 23, 45, 49, 50 Aê Me palma a todos Vé, filzão Obrigado a todos vocês Aí E aí, poupinho Demais, demais Falou E quem ganhou Guarda E vamos, né É isso aí Vambora Vamos aí Lógico que pode Obrigado Vai, eu vou ser sua esposa Tá Parabéns É nóis Vai lá Vambora A gente eu também Olha o sábio Vambora Vambora Tchau, tchau gente Obrigada Vambora Vamos lá Vamos lá Vamos lá Valeu Uma fotinha aqui Rodulho 90 A vida não para Mas que não para E vocês também não Depois do sorteio Foi Valeu Valeu Obrigado Cadê Gabriel Cadê Gabriel Cadê Gabriel Cadê Gabriel Cadê Gabriel Cadê Gabriel Aí sim Aí sim Falou Aí sim Gabriel Vamos aí Vamos aí Beleza Falou Meu velho Abração Falou Obrigado Obrigado Pela atenção De vocês Todos Aí